do meu lado, tava vendo aqui gente, o jogo do Brasil, comecei no meu quer correndo, ó, foi o que deu pra fazer pra ir pra festa do Noah, ó, que bom gente, com esse vestido assim bem... ah, não sei o que que ele é, mas é bonitinho olha o outro, tem nem vergonha gente, faz xixi, não dá descarga, não fecha uma tampa mas enfim, foca no look da gata, ai gente, gostei tá de verde, comemoração, a vitória do Brasil, né não? a gente combinou mesmo gente, por causa do Brasil eu e ele de verde, se veja assim, imagina podre horrível chegamos na arca do Noah, olha esse portal não é tapete vermelho, mas é azul cheguei galera, achei que ia ser o primeiro a chegar, mas já tem um pessoal aqui, né amor? não sei mas adivinha, cadê o Noah? não sei atrasou o aniversário antes Noah, Jaqueline, não tem ninguém aqui gente, meu Deus távamos vendo um jogo do Brasil é, eles devem ter um jogo do Brasil ainda é verdade olha que coisa mais linda do mundo, esse garoto é muito modelo tá lindo tu já foi na parte lá de baixo? do salão? tu sabe que tem coisa aqui, né? ó não aguentei, já tô vindo aqui embaixo mostrar, fazer o tour pra vocês do que tem por aqui se prepara, que vocês vão se surpreender, é muito maneiro se eu fosse criança, eu só ia ficar aqui embaixo tomar cuidado pra não cair aqui com esse salto olha assim que a gente desce, já dá de cara com os games aí se quiser jogar, ó olha só essa árvore não parece até de verdade? parece até que eu tô no mundo encantado de Amanda, gente olha que gracinha aí aqui, ó, tem várias estações essa daqui é da padaria aí se você quiser vou aqui, ó ai, eu quero um queijo toma queijo quero um pão pega pão só que eu vou passar aqui, ó tem que me abaixar aí eu consegui olha que amor tudo mini, tudo baby ah, gente, muito legal é noite, mas tem sol meu Deus, como que eu vou passar eu tô entalada meu Deus gente eu entrei na piscina de bolinha que o Felipe não me veja aqui ai, eu amo você tá gravando por tudo? tô, cara e aí? você é famoso? pô, não sei tu é famoso? ai, que bom eu sou namorada valentina eita gente, que revelação a valentina sabe que tu é namorada dela? sim eu vou contar uma notícia fresquinha pra vocês se eu entro num negócio desse, gente eu me perco e não consigo voltar voltar nunca mais olha isso massa, vai não perde tempo mas eu não tenho que me mata, né? acreditem se quiser mas esse aqui é o banheiro ó, dá até pra manchar meu luz gente, olha minha filha agora me fala quando foi que cresceu assim? o que que eu perdi? tá com cara de irmã mais velha já é, agora tu já não vai mais ser minha filha nas novelinhas vai ser minha best é, tá bom amiga, eu ia levantar mas eu sentei só pra pegar caraca, eu amo isso aqui tá maluco? por que teste de criança é tão bom? é bem, mano gente, olha como ela é maravilhosa tem uma só e ela empadinho de camarão amiga, eu tô com hambúrguer mas eu vou pegar gente, eu amei ela guardou pra mim, cara olha esse casal não foca no look meu Deus aquele vídeozinho que você bota em câmera lenta ah, tá ele gosta, ele gosta vai e olha vai, vai vai ai, o salto, gente olha como é grande é uma dificuldade imensa nossa, como que ela consegue andar assim? eu não sei, né Filha? mas é difícil, né Filha? a mamãe teve que ensaiar, ó vale, vale a história é essa que tu tem namorado, Valentina? não não tem não, né? ai, eu falei que tu não tinha eu já entendi agora quem ele tá falando aí? fala, Felipe a mulher falou pra mim você é forte e tá de verde toma esse pão ai falou pro Daniel tu é tricolor toma rosa não e esse dente verde aí? Felipe, o que? caraca manchou o dente dele sério? não, o dente dele tá lá que isso, Felipe? que isso? é que nojo nós combinamos dela vir de uva a minha uva tá madura, tá? a mão da ainda tá papé vamos comigo lá comer uns chulos porque eu não quero só dizer chulos chulos aqui não tá caro tu não aproveitou nada, cara ó, bem ali vamos lá ó, rolou uma confusão porque a princesa e o Igor estavam na nossa frente e aí como que a gente resolve isso? hoje já era hora do parabéns parabéns Noah que você complete muitos e muitos anos de vida a tia Amanda te ama muito um beijo galera e até o próximo vídeo tchau 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 tchau